E se eu tiver oportunidade, eu quero fazer uma observação com vocês ainda sobre Hanukkah. O importante também de deixar claro para vocês é que muito do que a gente trabalha aqui com os senhores é fruto de que outras pessoas nos dizem. Então, eu costumo, às vezes eu coloco a referência nos slides, que eu sempre partilho com o Francisco para que ele divulgue nos grupos, outras vezes eu só menciono. Então, hoje eu digo para vocês, a maioria, quase que a totalidade daquilo que a gente vai trabalhar aqui, eu falo em nome do Rabino Joseph Schuller, em nome do professor David Starr, do Matheus Andona e do Rabino Dan Benavrahan. Ele é um Rabino que ensina direto dos Estados Unidos. Então, a base dos fundamentos que a gente traz hoje, eu trago dessas pessoas, dessas autoridades, está certo? Antes da gente iniciar, eu preciso ler essa frase com vocês. Eu não achei o autor dessa frase, por isso não está aqui, mas ela diz o seguinte. Quando alguém mergulha no estudo da Torá, seu objetivo não é simplesmente acumular informação, mas alcançar a percepção de como o Criador do Universo se relaciona com as suas criaturas. Eu sempre costumo dizer que nós saímos de casa, viemos para cá para estudar essa porção junto, nos dedicamos, fazemos orações milenares, nos debruçamos sobre um texto e estudamos eles, porque nós precisamos praticar isso. O grande objetivo é praticar esses mandamentos, praticar aquilo que a gente está aprendendo. E quando eu li essa definição, eu achei muito interessante, porque ela traz também um conceito que se complementa a essa questão da prática. Ela traz a informação de que estudamos as porções da Torá como essa, que a gente não tem nenhum mandamento nessa porção. Não existe nenhum mandamento direto dentre os 613 mandamentos nessa porção. É apenas uma narrativa histórica. Mas através dessa narrativa histórica, a gente tem como alcançar a percepção de como o Criador do Universo se relaciona com a gente. A partir do momento que a gente entende como ele se relaciona com a gente, nós podemos expandir isso da forma como nós nos relacionamos uns com os outros e como nós nos relacionamos com o Eterno. Falo isso porque eu vejo pessoas mais velhas, pessoas mais vividas, pessoas com experiências mais largas em outras áreas da sua vida secular, ótimos advogados, ótimos vendedores, médicos, doutores, eletricistas, pedreiros, cada um com a sua experiência de vida e que muito tem para ensinar também. Então é com muita humildade que eu me coloco aqui diante de vocês, porque, para a gente tentar compartilhar um pouco daquilo que nós estamos estudando sobre como o Criador do Universo se relaciona conosco. está certo? Então, nesse intuito de tentar entender um pouco mais essa relação de como se dá a relação de Deus conosco, é que a gente se coloca aqui e estuda a nossa porção. Amém? Bom, a história, fazendo um retrospecto da história até o início da nossa porção, a gente lembra que das porções anteriores, Jacó, quando a porção da história de Jacó, ela começa algumas porções atrás, essa é a história de Jacó e José, seu filho, então José assume um protagonismo no livro de Gênesis, quase a terça parte do livro de Gênesis falando sobre José e as histórias dele. Então José cresce, tem os sonhos, vai crescendo, conta os sonhos para os seus irmãos, os seus irmãos acabam se revoltando com ele por ciúme, e José é vendido para o Egito, chegando no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar, na casa de Potifar, ele é elevado na casa de Potifar, reconhecido a sua honra, a sua inteligência, ele trabalha lá, é colocado como quase que senhor da casa de Potifar, aí ele tem aquela desavença com a esposa de Potifar, e é encarcerado no cárcere, vai para a masmorra, lá na masmorra, mais uma vez ele é elevado na posição dele, é colocado como líder lá dos carcereiros, e ele interpreta os sonhos, uma vez interpretado os sonhos, ele ainda fica mais dois anos lá na masmorra, depois que ele interpretou os sonhos ainda, que foram levados aos sonhos de faraó, até que o corpeiro lembra de José no Egito, aí faraó traz José, José interpreta o sonho, e faraó eleva José numa posição lá de, o segundo imando no reino do Egito. Os irmãos então de José saem de Canaã em busca de alimento, e vão ter com José, uma vez que eles estão com José, José os reconhece, mas não se dá a revelar, José já na sua posição de honra, Safenatipaneia, que era o nome que ele recebeu no Egito, na sua posição de honra, vai, segura o irmão, manda embora, segura o irmão, manda eles de volta para a terra de Canaã. Num segundo momento, aí é o texto que Judá, na argumentação dele, ele recapitula isso, eles voltam ao Egito, trazendo agora Benjamim, que não tinha ido na sua primeira viagem. Quando eles chegam no Egito com Benjamim, compram o alimento, José não se revela ainda, eles ainda não desconfiam de nada, e na hora de ir embora, José manda esconder uma taça da mesa, lá onde José recebeu eles para um jantar, manda esconder essa taça no saco de Benjamim, no saco de trigo que Benjamim estaria levando embora. Isso tudo é antes ainda da gente entrar na nossa porção. E na hora que eles estão indo embora, Judá, os irmãos dele, os irmãos de José estão indo embora, voltando para a terra de Canaã, os oficiais, né, da guarda de José, vai lá e falou assim, ó, intercepta eles, porque eles roubaram uma taça minha. Nessa, abre a taça do mais velho até o mais novo, imagina, né, ele sabia, o saco, perdão, do mais velho até o mais novo. Ele sabia com quem estava, mas fez toda aquela cena. Começou do mais velho, abriu, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está. Quando chegou em Benjamim, está lá a taça roubada no saco de Benjamim. Vão eles, então, levados diante de José. Volta lá para o palácio diante de José. E aqui começa a nossa porção. Certo? Então, eles estão nesse contexto. Foram uma vez, voltaram para a terra de Canaã, voltaram para o Egito, com medo tremendo, porque Jacó não queria deixar Benjamim ir. Benjamim vai, na hora de ir embora, já levando o saco de trigo embora, ele, Benjamim é pego com a taça de José, que foi colocada lá dentro, no saco de Benjamim. Então, estamos neste ponto. Judá, se achega, vai gaxe e erudar. Judá se achega Benjamim, ou, Judá se achega José e diz. Então, a gente está lá no versículo 18, eu vou precisar ler com vocês, novamente. vamos lá. E erudar, ah, perdão, vamos ler aqui, ó. E erudar aproximou-se de José e disse, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te algo em particular, e não te ires com teu servo, pois tu és como o próprio faraó. E aí ele segue, não é isso? Então, a gente precisa primeiro, identificar algumas coisas. já nesse comecinho, nesse primeiro versículo. Um primeiro ponto, a gente não sabe exatamente, a Torá não deixa claro, por que é que José escondeu a taça no saco de Benjamim. Então, tem interpretações distintas. Ele podia tanto estar querendo testar os irmãos dele, né, será que meus irmãos se arrependeram, será que meus irmãos mudaram de comportamento, de alguma forma? Ele poderia estar querendo proteger Benjamim. Ele sabia que ia ter mais anos de fome ainda. Então, eu coloco a taça no saco de Benjamim, seguro Benjamim cativo aqui, que é meu irmão, está preso, mas está protegido. Eu vou proteger o meu irmão. Então, tem uma jogada de José aí, de repente ele estava querendo proteger o irmão dele. Mas, a Torá não deixa, isso muito claro, os motivos, os motivos que José quer segurar Benjamim para ele. O importante é o seguinte, a relação de Deus com José não foi uma relação igual a que Deus teve com Abraão, Isaac e Jacó. Com Abraão, Isaac e Jacó, o Eterno falava ali diretamente. Então, eles tinham muita ciência da promessa no sentido de que o Eterno apareceu para eles, falou com eles abertamente. Com José, José se aproxima muito mais do que é a nossa vida, realmente, no dia a dia. A gente tem uma noção daquilo que Deus espera da gente. Mas, se a gente observar, o Eterno nunca se revelou para José, conforme ele se revelou para os pais de José. Abraão, Isaac e Jacó. Era algo muito mais de tipo, eu sei o que o Eterno quer de mim, eu sei aquilo que precisa ser feito, mas, tem a minha parte para eu fazer, mesmo achando, sem estar ouvindo essa voz miraculosa, como Deus falou com os meus pais. Bom, nesse discurso de Judá, quando Judá... Há alguns pensadores que admitem que o modo proposital de José colocar no saco de Benjamin a taça foi porque havia ainda uma desconfiança por parte de José em relação a seus irmãos que, assim o que fizeram com ele, poderia fazer com aquele pequeno que era filho da mesma mãe. E eu vou livrar Benjamin, segurando ele aqui com a taça, eu livro Benjamin dessa situação. Dessa situação. É um caminho dos mais aceitos. José, na verdade, ele queria proteger Benjamin, segurando Benjamin sob a desculpa de que ele estaria preso. Bom, uma das importantes lições que a gente pode puxar e aprender dessa lição é como resolver conflitos. Dizem os rabinos que nesse discurso de Judá, quando Judá se aproxima para discutir com José, ele tinha três coisas no coração. Uma regra. Três passos estavam no coração de Judá. A gente já tratou disso aqui em outras porções também, e é interessante como que essas coisas se repetem. E se a gente vai aprendendo isso, houve um ano, houve outra porção, no ano seguinte a gente ouve de novo, e a gente começa a ensinar isso para os nossos filhos desde novos. E se nós somos mais velhos e não aprendemos isso com a experiência de vida, que a gente comece a aprender agora. Mas é uma regra que se repete ao longo de várias ocasiões da Torá. Dizem os rabinos que três coisas estavam no coração de Judá. As três formas de resolver conflito. Essas três. a gente viu esses mesmos três passos quando Jacó estava para se encontrar com Esaú. A gente trabalhou esses mesmos três pontos. Primeira coisa, buscar a ajuda de Deus. Então dizem, e vai gaxe e erudar. E aproximou-se Judá. Aproximou-se em Judá de José ou aproximou-se em Judá de Deus? Então há também esse entendimento de que ele se aproximou de Deus porque ele sabia que ele precisava da ajuda de Deus para aquele conflito que ele ia ter que resolver com José ali. Eu não posso deixar meu irmão aqui no Egito senão meu pai vai morrer. Um segundo ponto, buscar negociação, buscar diplomacia. Muito ruim quando a gente ouve alguma questão, que a gente ouve algum ponto contrário à nossa vontade e a gente se posiciona rapidamente sem ouvir o outro lado ou rapidamente a gente decide partir para um confronto. sempre é importante que nós passemos pela diplomacia. É sempre importante que a gente tente negociar e evitar um confronto. Nos versículos 33 e 34 desse mesmo capítulo o que que acontece? Judá se aproximou e ele começa a fazer essa retrospectiva que a gente já leu aqui. ó, aconteceu isso, a gente voltou e aqui estamos e eu não posso deixar meu filho aqui. No finalzinho do discurso dele do capítulo 44 Judá fala da seguinte forma lá no versículo 33 Portanto eu te imploro permite que teu servo permaneça como escravo de meu senhor no lugar do menino Judá se colocando no lugar de Benjamim e que o menino suba com seus irmãos pois como subirei ao meu pai se o menino não estiver comigo? eu não conseguirei suportar a imagem do meu pai tomado pela angústia os rabinos falam que neste momento Judá estava disposto a partir do confronto então ele se aproxima de Deus ele argumenta mas diz que ele estava disposto a partir do confronto ou aqui nós vamos partir para cima e eu não vou voltar sem Benjamim ou você aceita essa negociação então é uma lição importante que a gente pode inferir a partir dessa paraxá uma lição para aquilo comportamento de vida sempre busque a ajuda de Deus quando tiver um conflito tente negociar e por fim se não der certo parta para o confronto mesma coisa que Jacó fez ele orou ele dividiu a família dele para que se Exaú viesse desce para um fugir vamos argumentar com Exaú e se não se der certo ia ter que pegar em armas o importante é se há possibilidade de negociar nós temos a responsabilidade de negociar somente depois disso algo mais veemente está certo? exatamente o tempo inteiro nós estamos buscando esse confronto agora quando eu digo que no ponto 3 este confronto que é este embate com violência quando um país fala para o outro que vai entrar em guerra quando você resolve romper uma ligação quando chega quase em vias de fato tem uma história antes disso que ela passa buscar a ajuda do eterno é importante e deixa para buscar a ajuda do eterno só quando só lá na frente a gente busca isso antes buscam a negociação aí você tem um conflito ali e por último se você tiver que partir para algo mais enérgico não podemos nos posicionar de maneira enérgica antes da gente conseguir passar por esses pontos Francisco? enquanto depender de vós diz o Rabino Shaum tenha paz com todos mas ele é sábio nessa fala porque nem sempre vai depender de vós porque você vai passar por um momento de negociação diplomacia em algum momento lá na frente pode ser que isso fale mas você não pode achar que falhou sem passar por ele antes amém? eu só acho interessante a mudança de caráter de Judá Judá no caso de José ele foi o primeiro a incitar os irmãos a querer matar José e agora ele está totalmente assim contrário ele está querendo defender a vida do irmão e disposto até dar a própria vida pelo irmão acho muito interessante essa mudança de caráter de característica que a Torá traz de Judá claro que não é um tópico do seu ensino mas realmente eu acho muito interessante obrigado a ação que Judá toma nessa porção ela é tida como a forma que Judá realmente é um exemplo real de texuvá é um exemplo real de arrependimento porque arrependimento sincero implica em reparação de dano implica em mudança de direção então este é um exemplo claro talvez o primeiro exemplo da Torá em que a gente tem uma texuvá sincera em que ele teve um comportamento no passado porque foi ele quem sugeriu que José fosse vendido isso foi a ideia de Judá lá atrás e agora ele já começa a demonstrar que ele não só se arrependeu mas que ele se arrependeu e mudou de direção só eu vou dar minha vida no lugar desse menino aqui porque eu não quero cometer aquele mesmo erro então muito propício um outro ponto sim isso não está claro Jorge mas é uma possibilidade será que se eu segurando o Benjamim eu também não consigo trazer meu pai agora eu vou trazer meu pai e seguro só o Benjamim ou seguro meus irmãos também eu não sei ele passa a conhecer se ele vai segurar os irmãos dele mais o pai dele ele não sabia nem qual que era a posição de Jacó ele não teve mais contato e a gente vai ver aqui no texto aqui em algum momento quando porém o que que Jacó responde Jacó responde lá no versículo 27 finalzinho do 27 Jacó fala assim vocês sabem que minha mulher me deu dois filhos um foi tirado de mim e eu disse com certeza ele foi feito em pedaços e não mais o vi entretanto se vocês tirarem este também de mim algo pode acontecer farão meus cabelos grisalhos descerem ao céu com pesar então agora só é que José fala assim ah foi isso que falaram para o meu pai será que meu pai não tinha uma trama ali também por trás disso o que que meu pai sentiu só agora com o discurso de Judá é que José toma ciência do que do que contaram para o pai dele e qual foi o comportamento do pai dele por isso José está jogando tentando entender o que que ia acontecer eu seguro só Benjamim isso aí ele já estava decidido botou a taça Benjamim eu vou segurar é meu irmão de pai e mãe ele eu vou segurar eu seguro os meus irmãos aqui também para protegê-los eu seguro o meu pai e isso vai se desenrolar ao longo da narrativa através do discurso de Judá um outro ponto importante vamos ler lá no versículo no 20 44 20 quando Judá começa a falar ele diz o seguinte nós respondemos ao meu senhor nós falamos a José quando a gente esteve aqui da outra vez temos um pai um homem idoso e um filho de sua velhice um pequeno cujo irmão está morto aqui tem um ensino bacana é rápido mas que a gente precisa ficar atento a gente observa pelo menos três gerações nesse discurso de Judá nós temos um pai ancião temos nós que estamos aqui falando e temos um menino pequeno só aqui a gente já consegue puxar uma linha tremenda de história que eu passo rápido com vocês mas não podemos perder de vista Rocha não podemos perder de vista Flávia você que tanto tem se doado com outras tantas mães e enfim mulheres dessa congregação nós que estamos em idade na idade média ali temos uma responsabilidade tremenda de transmitir aquilo que nós temos dos nossos anciãos e quando eu falo dos anciãos não só desses que estão aqui conosco com sabedoria mas também toda essa carga que nós recebemos de boas tradições lindas dos nossos pais na fé é responsabilidade nossa que estamos numa idade ativa numa idade produtiva reproduzir isso pro nosso irmão pequeno pro nosso irmão mais novo e quando eu falo mais novo não só é aquele que tem se achegado também no sentido figurado mas pros nossos pequenos a sociedade nossa e o próprio cristianismo desse século passado e esse que nós vivemos se tornou um negócio muito fast food e quando a gente muito rápido relações muito superficiais e quando a gente embarcou nessa a gente perdeu um trabalho uma visão de geração essas tradições elas só sobrevivem com um trabalho geracional se a gente não cuidar das nossas crianças com muita atenção a gente não consegue manter isso pra frente e se a gente olhar na história da Torá que se confunde com a história do judaísmo se essa Torá chegou pra gente se ela aqui está presente esses conceitos foi porque alguém se preocupou em unir aqui as tradições que vinham dos seus pais passar isso pros mais pequenos se a gente deixar pra que isso aconteça quando os pequenos estiverem adultos a gente já perdeu o tempo de muito louvo o trabalho do ministério infantil Flávia bom Rabino Dan Benavraan a gente busca muita coisa dele ele traz um o que ele chama de essência da alma judia e ele aponta esses exemplos tem um pouco como o irmão já colocou aqui pra gente eu não vou ler o texto com vocês mas lá em Êxodo 32 o que Moisés faz quando o povo peca e o eterno fala que não vai mais com o povo Moisés fala o seguinte ó risca meu nome do livro se o senhor não vier com a gente não perdoar esse povo risca meu nome do livro a gente tem outra exenha pro forte Paulo falando o seguinte se eu pudesse eu Rabino Paulo escrevendo aos romanos se eu pudesse eu desejaria ser separado do machia se isso pudesse salvar os meus irmãos ser separado do machia quando Paulo fala ele tá abrindo mão da salvação dele se isso pudesse trazer salvação pros irmãos dele Yeshua em João 10 18 ele diz o seguinte nesse texto ninguém tá tomando a minha vida não é ninguém que tá tirando a minha vida eu eu estou dando a minha vida pelas ovelhas de Israel pelas nações enfim Yeshua está dando a vida dele não tem ninguém tirando ou seja ele se entregou isso não foi contra a vontade dele Yeshua também tem um ensinamento muito bonito Yeshua também tem um ensinamento muito bonito em João 15 13 que ele fala que não há maior amor do que dar a sua vida pelos seus irmãos não tem maior amor do que dar a sua vida pelos amigos e o Rabino Dan Benavraam ele coloca que o elemento comum desses exemplos desses poucos exemplos que a gente traz aqui constitui o que seria a essência da alma judia ou seja algo que nós temos que buscar nos assemelhar e eu pergunto para vocês o que tem de comum nesses 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 exemplos e o que tem de comum com o que Judá fez que foi o que o irmão colocou aqui dar a vida em favor de um irmão dar a sua vida em favor de um irmão em favor de um amigo é uma constante na história do povo judeu é uma constante na história da Torá e foi isso que Judá fez no finalzinho do capítulo como a gente já falou lá no versículo 33 portanto eu imploro permita que eu Judá fique no lugar do meu irmão como escravo liberta o meu irmão mas eu dou a minha vida no lugar do meu irmão este pensamento de dar a vida no lugar do irmão é algo que está incrustado na história da Torá incrustado na história do povo judeu muito pra cá inclusive a gente tem diversos exemplos dias ao longo de perseguições ao povo judeu de exemplos desse tipo e Yeshua é um exemplo claro de que isso aconteceu mas eu digo isso não acaba com Yeshua não foi inaugurado por ele e não acaba com ele dá a vida em prol do irmão e eu digo isso com muito temor porque precisamos crescer muito falo como Lucas tem muito ainda pra ter coragem de achar que eu estou em condições de dar a vida pelo meu irmão mas esse é um amor que nós temos que perseguir tá bom pelo meu irmão pela Torá pelas nossas tradições pra que a gente consiga transmitir esses bons valores pros nossos filhos pros nossos pequenos e aqueles que tem que ser chegado a nós amém bom José ele vai se revelar aos irmãos dele vamos ler lá um pouquinho do capítulo 45 Judá faz o discurso se oferece no lugar de Benjamim e o texto segue por fim lá no 45 versículo 1 por fim José José não conseguia mais controlar seus sentimentos diante de quem estava à sua frente e gritou tirem todos de perto de mim por isso por isso ninguém mais estava com ele quando José revelou aos seus irmãos quem era ele chorou em voz alta e os egípcios ouviram e a casa de faraó ouviu e José disse aos seus irmãos eu sou José é verdade que meu pai ainda vive seus irmãos seus irmãos não conseguiam lhe dizer nada pois estavam muito estarecidos ao vê-lo então após esse pra mim é um dos textos mais fortes da Torá a gente tem vários textos maravilhosos mas este momento quando José se revela aos seus irmãos ele fala tanta coisa no nosso coração personifica tanto a pessoa do Messias e Exu se revelando aos seus irmãos que eu tenho um carinho muito especial por esse trecho da Torá e eu deixo a pergunta para a gente trabalhar um pouquinho por que José mandou que os egípcios saíssem? não é isso? então ele estava lá na sala provavelmente com seus guarda-costas com alguns oficiais os irmãos dele argumentando Judá argumentando tentando resolver o conflito oferecendo a sua vida para que Benjamim não fosse tido como escravo José manda todo mundo sair por que José mandou todo mundo sair? e aí a gente tem duas questões muito grandes a primeira dela eu vou colocar que é o que a tradição judaica coloca o que é consenso entre os rabinos José não queria envergonhar o seu irmão seus irmãos José não queria expor seus irmãos a um momento que poderia ser inclusive vexatório não é isso? então tem um tem um momento de intimidade ali que ele não queria que os os irmãos deles corressem o risco de serem envergonhados e isso já traz alguns ensinamentos primeiro de que é um mandamento enorme enorme nós demoramos alguns anos para conseguir entender não envergonhe o seu irmão não envergonhe o seu irmão de maneira nenhuma envergonhar o seu irmão em público é semelhante a você matá-lo a tradição coloca que envergonhar o seu irmão em público é semelhante a matá-lo porque de alguma forma você está matando a honra dele às vezes a gente solta uma piada às vezes a gente faz algum comentário mesmo que sem querer e envergonhamos o nosso irmão isso é tão sério gente tão sério que é uma mudança cultural eu falo que é uma mudança de cultura de comportamento porque são hábitos que a gente tem que às vezes a gente nem percebe que está cometendo não envergonhe o seu irmão em público se a gente aprendesse isso de berço a gente nunca teria que se preocupar com o tal do bullying que nada mais é um efeito de nós não termos encrustado na nossa cultura a proibição de envergonhar o nosso irmão isso mostra também que José de alguma forma não guardava rancor dos seus irmãos ele sabia que aquilo tudo que ele tinha vivido ele não devia guardar esse rancor a ponto de agora que eu vou me vingar vou envergonhar vou humilhar vou me revelar na frente dos outros vou fazê-los passar vergonha e ainda vou prender todo mundo então eu quero justiça agora é a hora de eu fazer justiça então quando José tira todo mundo da sala e fica só com seus irmãos ele demonstra que ó eu não tenho rancor e eu não quero envergonhar os meus irmãos lindo isso mas tem algo muito mais profundo e esse é o que fala muito muito forte ao nosso coração essa interpretação agora eu trago do Rabino Schula ele já nos ensinou isso várias vezes já registrou isso em vários momentos de alguma forma quem estava ali Safenat Panéa o nome de José foi dado a ele no Egito transvestido de Egipto com maquiagem egípcia com roupas egípcias com peruca egípcias reconhecido por uma nação gentia como sendo salvador deles de alguma forma José já se colocava como salvador dessas nações ele só não era reconhecido pelos seus irmãos judeus e daquele jeito que ele estava ele nunca seria conhecido pelos seus irmãos nunca seria reconhecido pelos seus irmãos e ele foi preciso estar sós com os irmãos dele tirar todo mundo tirar toda influência externa para que ele pudesse se revelar para os seus irmãos diz o o Midrash que ele falou assim vocês dizem que o irmão de vocês está morto eu vou falar para vocês que o irmão de vocês não está morto eu vou mostrar para vocês que o irmão de vocês não está morto eu vou chamá-lo José aí todo mundo olhou para a porta aí ele disse assim por que vocês estão olhando para a porta o irmão de vocês está aqui Ani Yosef o Midrash traz essa história conta que este momento a revelação foi dessa forma e os irmãos dele desmaiaram os irmãos deles desmaiaram porque eles não conseguiam acreditar naquilo e a história vai um pouco mais além no versículo 4 do capítulo 45 José fala assim Yosef disse a seus irmãos por favor aproximem-se e eles aproximaram e ele lhes disse sou eu José seu irmão aquele que vocês venderam para o Egito ainda assim ainda assim os irmãos deles não acreditaram quando ele falou quando ele se mostrou e ele precisou que os irmãos deles vai e gache agora os irmãos deles se aproximam ele se aproxima dos irmãos e diz o Midrash que o que José fez nessa hora foi mostrar a circuncisão dele se aproxima sou filho de Jacó mostrou a circuncisão dele tem alguns estudos que dizem que os egípcios também se circuncidavam nessa época circuncidavam alguns filhos então isso também poderia não dizer e provar nada mas diz o Midrash que Jacó tinha uma forma única de imprimir uma marca na circuncisão dos filhos dele de tal maneira que quando eles olharam e viram a Brit Milad e José eles é José e aí se abraçaram choraram e realmente ali o perdão foi ministrado e lições tremendas a gente tira daí uma é o cuidado que nós temos que ter com a nossa circuncisão em qual sentido muito se fala de a circuncisão ela muito fala dessa pureza sexual em dias em que a gente observa eu fico olhando como nós temos líderes que se colocam a frente do povo como sendo enviados de Deus e que se envolvem com tantos escândalos sexuais tantos pessoas tidas como honradas honestas a gente está vendo agora aí o João de Deus querendo ou não fazendo lá o trabalho dele se certo ou errado crendo no que você crê ou não mas um líder espiritual eu escutei na rádio ontem já tem mais de trezentas e trinta e não sei quantas denúncias filha de abuso sexual um cara que até semana passada internacionalmente reconhecido como um líder espiritual mas se envolve com questões sexuais e promiscuidades sexuais e isso vem à tona a gente tem Gandhi gente que líder ser humano tudo bem fez trocentas coisas maravilhosas mas com um distúrbio sexual tremendo as histórias não contam muito isso mas pesquisa lá um pedófilo tinha relação com criancinha torta e a direito menininhas coisas pequenas inadmissível inadmissível pela as regras de moralidade sexual da Torá então quando José mostra a brit milah dele é também uma forma dele dizer me mantive fiel aos mandamentos me mantive fiel aquilo que os nossos pais nos ensinaram das nossas tradições me mantive puro sexualmente no meio desse povo que é o exemplo do que aconteceu com a mulher de Potifar cuidemos cuidemos é uma área super sensível das nossas vidas e é onde a gente tem uma possibilidade tremenda de de acontecer algum dano alguma coisa aí querido? nada não lá na rua um outro ponto aí falo novamente em nome do Rabino Schula é aí tem uma uma linha grande Potifar é o nuco a mulher dele estava lá meio necessitada são tradições que realmente se colocam aí o que só deixa José numa posição mais difícil ainda mas simbolizado por ele mostrar sua brit milah ele manteve essa pureza e isso traz um ensinamento pra gente por fim falo mais uma vez em nome do Rabino Schula o fato de José querer estar em família pra se revelar com seus irmãos o fato de José querer estar sozinho na hora que ele faz a sua revelação o Rabino Schula ele ensina que no entendimento dele e eu corroboro com esse entendimento quem vai se revelar quem vai revelar Yeshua como o Messias do povo judeu não é missionário cristão enquanto o cristianismo for enquanto Yeshua for uma questão do cristianismo para o povo judeu o povo judeu não recebe Yeshua e não tem o que eu ou você faça o cristão o mundo cristão faça o gentil faça que vai levar o povo judeu a reconhecer Yeshua como o Messias o Rabino Schula fala que pra que eu vou ler o que ele escreveu eu acredito que a melhor coisa que pode acontecer a Israel e a maneira mais rápida para a nação judaica acreditar em Yeshua como machia é fazer com que Yeshua e o novo testamento sejam de fato um problema judaico e não uma questão cristã a nós o que resta orar incitar o ciúme mas ele coloca isso ele já falou isso quando ele esteve aqui quer ajudar? vamos ajudar os missionários judeus vamos ajudar os trabalhos judaicos que lá estão funcionando mas pouco ou quase nenhum efeito tem mandar um gentil de uma missão famosa mundial para montar uma missão de evangelização para o povo judeu isso vai vir de dentro no tempo do messias no próprio tempo do Yeshua o senhor falou isso hoje mais cedo Yeshua tem os tempos em que ele vai fazer as coisas acontecerem não tem o que a gente faça que nós vamos antecipar esse tempo que está no coração do eterno amém? eu quero ler atos 7 e 9 com vocês rapidamente vamos abrindo enquanto o pastor fala pois não pastor a questão judaica a revelação do machia ao povo judeu está também ligada a um tempo determinado período que o senhor abriu para os gentios conhecerem a palavra e eu creio que esse lado do conhecimento eu comparo com aquilo que aconteceu com Saulo lá em Damasco as escamas caíram dos olhos e ele passou a ver quando essas escamas caírem dos olhos dos judeus não será por intervenção de missão de nenhuma igreja mas será por ato no caso plenitude dos tempos e também o milagre da parte do nosso Deus esse milagre vai acontecer e eles reconhecerão como está escrito e olharão a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia um primogênito eu vejo por esse lado eu concordo plenamente e é isso exatamente isso que nós vamos ver porque essa é a fala de Estevão e atos 7 9 exatamente isso que o senhor está colocando vamos ler juntos os patriarcas porém tiveram inveja de José e o venderam como escravo para o Egito mas Adonai estava com ele e o libertou de todas as suas dificuldades e deu a José favor e sabedoria diante de Faraó rei do Egito que o tomou que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa depois houve fome e enviou nossos pais para lá pela primeira vez perdão em todo o Egito e Canaã quando Jacó viu que havia trigo na terra do Egito enviou nossos pais para lá pela primeira vez na segunda vez José revelou sua identidade a seus irmãos e a família de José tornou-se conhecida para Faraó o que que Estevão está colocando aqui no discurso dele exatamente o que o pastor colocou para a gente ele está mostrando para o povo lá judeu que ele estava fazendo um discurso para judeus ele falou assim olha só ele pinta outros quadros também ele fala de Moisés que não foi aceito um pouco antes que não foi aceito quando ele foi lá separar a briga quem colocou você de juiz para a gente fala de José que foi reconhecido como autoridade por um povo gentil por Faraó mas não por seus irmãos e ele vai seguindo com alguns outros exemplos aqui mostrando para os judeus que estavam ouvindo para o povo que estava ouvindo ele naquela época olha todo mundo que deus manda vocês não reconhecem e ele pega esse exemplo de José e coloca exatamente nessa situação vocês tem que reconhecer todo mundo que deus manda para trazer salvação para vocês vocês rechaçam e mandam embora e tudo a ver com o que o pastor falou se a a não aceitação trouxe salvação para a gente que dirá a sua aceitação o seu reconhecimento como messias se não a vida dentre os mortos e isso é o que o Rabino Shaul ensinou para a gente e aí eu volto ao que o Rabino Shula escreveu enquanto Yeshua e Novo Testamento forem problemas cristãos isso não vai acontecer porque se a gente depende que a a plenitude dos nossos irmãos judeus que o reconhecimento por parte dos nossos irmãos judeus de que Yeshua é o messias para que haja vida dentre os mortos para que haja plenitude a gente precisa transformar Yeshua e o Novo Testamento em questões judaicas e não cristãs amém li ela está aqui para eu tentar ler eu vou pedir mais 10 minutos para vocês posso a gente já passou por esses pontos eu vou revisar os objetivos mas eu peço mais 10 minutos porque eu quero falar alguma coisa de Hanukkah e se a gente tiver tempo eu quero ler a porção da Haftorah ela é muito curta e ela fala de uma promessa maravilhosa para a nação de Israel tá bom então rapidamente revisão dos objetivos em mais 10 minutos com vocês eu peço identificar a união entre gerações na porção da história temos um pai ancião temos um irmão mais novo e temos nós isso traz para a gente sempre um pensamento de que nós precisamos cuidar para que as tradições dos nossos pais sejam vivenciadas e transmitidas para os nossos filhos e quando eu digo tradições não as tradições vãs mas aquelas boas tradições que Paulo nos ensinou que nós devêssemos guardar tradição de estudarmos a Torá tradição de obedecermos os mandamentos enfim aquilo que nós temos trabalhado nessa casa sempre que tivermos problemas para resolver isso é regra gente isso é regra isso não é mandamento mas é um ensino que tem que ser uma regra de vida buscar a ajuda de Deus buscar a diplomacia e se nada disso der certo só aí a gente parte para um confronto propriamente dito e eu digo mais se der errado busca mais ajuda de Deus e busca mais diplomacia antes de partir para um confronto ok identificar uma característica que faz parte da alma judia então a gente viu o exemplo de Judá se equipara a vários outros exemplos na ação de dar a sua vida em favor dos seus irmãos em favor dos seus amigos é uma característica presente dos nossos pais é uma característica presente na história do povo judeu e é uma característica que nós temos que buscar este amor a ponto de amarmos o nosso irmão porque não tem amor maior do que dar a sua própria vida em favor de um amigo como ensinou o nosso Rabino Yeshua Messias compreender o possíveis significados da ação de José em mandar os egípcios se retirarem antes que eles se revelasse aos seus irmãos um ponto defendido pelos Rabinos ele não queria ele não queria envergonhar os seus irmãos por uma situação de constrangimento um ponto plenamente defendido do qual um não anula o outro José queria estar num ambiente familiar quando ele se revelasse ele queria estar livre de influências das nações livre de influência do Egito para que ele se revelasse para os seus irmãos judeus amém passo para uma consideração rápida sobre Hanukkah prometo que é bem rápido Francisco eu não consegui ver não estava no Youtube se eu repetir alguma coisa aqui não tem problema a gente vai fixando isso mas existe uma tradição que ela diz exatamente isso daí em Hanukkah cresce que os bons decretos definidos em Yom Kippur são finalmente liberados assim como os maus decretos podem também ser anulados então a gente tem que no período ali do início do Rosh Hashanah que é a virada do ano judaico até Yom Kippur o eterno está julgando as nossas ações em Yom Kippur nós temos um veredito do que vai ser o nosso ano e tem uma tradição que fala que em Hanukkah aquilo que foi decidido de bom que iria acontecer começa a valer e aquilo que foi decidido de ruim também pode ser anulado em Hanukkah eu acredito que essas tradições elas são todas em forma para que nos busque a nos comportarmos bem a nos aproximarmos dos ensinamentos da Torá nos aproximarmos de um bom relacionamento com o eterno e aqui eu trago só um ponto desse estudo que a gente estava vendo durante Hanukkah e ele fala assim como que eu me comporto bem em Hanukkah como que eu consigo fazer liberar esses bons decretos para a minha vida e ele coloca que a guarda do Shabat é uma dessas formas que a gente tem de trazer esses bons decretos que foram feitos e emitidos pelo eterno em Yom Kippur para as nossas vidas e por que que eu quero falar do Shabat ele cita um escritor americano eu não consegui achá-lo ele fala que Arthur Grimm eu dou o nome porque se alguém conseguir procurar ele fala que esse camarada tem escrito boas coisas judeu secular judeu não messiânico mas ele tem escrito boas coisas sobre o judaísmo no século XXI e ele traz dez mandamentos de guarda do Shabat muito aplicáveis para os nossos dias existem a gente sabe tem 39 mandamentos para o Shabat mas muito voltados para a idade média quando aquilo foi escrito e às vezes a gente tem dificuldade de transformar aquilo em ações práticas para o nosso dia a dia cada um é livre para guardar e entender o sábado da maneira como tem sido a ele ministrado como o eterno tem ministrado a ele mas eu quero rapidamente passar em dez pontos aqui porque eu acho que é muito bacana para o século XXI pontos que a gente pode perseguir para melhorar a nossa qualidade de vida e assim melhorar a guarda do Shabat passo rápido com vocês primeiro permanecer tempo em casa passando tempo de qualidade com a família e com os amigos é uma coisa que nós temos que procurar fazer no Shabat segundo santificar o dia com pessoas que na mesma ou que numa mesa ou numa sinagoga com outros que compartilham a presença de Deus no mundo procure estar com pessoas que assim como você compartilham a presença de Deus no mundo no Shabat procure selecionar as suas companhias pessoas que partilham desse mesmo valor ler alguma coisa que te edifique espiritualmente pare no Shabat e leia alguma coisa que te edifique espiritualmente se você não conseguir estar numa sinagoga estudando toda a porção leia alguma coisa que vai te trazer bênção no Shabat tome um tempo para você mesmo e reflita sobre onde está e para onde vai para onde você está levando a sua vida para um pouquinho sai da correria do dia a dia e fala assim opa o que eu estou fazendo da minha vida para onde que eu estou levando a minha vida se a gente conseguir parar um pouquinho uma vez por semana e fazer esses questionamentos estamos trazendo bênção para as nossas vidas marca o início e o fim do Shabat com a Rávidalá e com o Kabbalah de Shabat marque este ponto marque este ponto tem uma pesquisa que fala que casamentos que são oficializados numa igreja ou que você tem uma cerimônia eles tem menos chance de divórcio do que casais que se juntam porque você tem uma cerimônia que te marca que te faz lembrar que te obriga a parar marque o começo e o final do sábado seis não faça nada que temos que fazer sobre a nossa vida laboral incluindo leitura de coisas que temos que ler por conta nada de trabalho nada de cumprimento de obrigações sociais ajudar filhos em lições escolares nada disso isso é uma tradução livre minha tá ok? não adiante as coisas do seu serviço não leia as coisas do seu serviço não ajude o seu filho a fazer tarefa de casa no final de semana pode esperar isso pode esperar não pense na reunião que você vai ter que ter na segunda na terça-feira isso pode esperar tira esse tempo pra fazer as outras coisas não gaste dinheiro com nada que não esteja ligado às questões da Torá pagamento de fatura contas isso pode esperar pra que pagar um boleto no shabat se ele só vai ser compensado na segunda deixa deixa evita essa relação acabou o gás eu não vou comprar o gás não é assim a gente tem que sobreviver não viaje para propósitos seculares aí ele fala essa relação faz check-in fica em salão de aeroporto esperando avião aí você se estressa porque tome a bagagem se você puder evitar se você puder evitar evite marcar essas viagens pro shabat e eu falo assim essas coisas todas elas te tomam o tempo de você fazer aqueles primeiros mandamentos que a gente colocou de pensar na sua vida de pensar pra onde você está indo de gastar tempo com a sua família de gastar tempo lendo alguma coisa que te edifique espiritualmente então a gente observa os primeiros mandamentos ali são coisas que você deve procurar fazer no shabat esses daqui são coisas que vão tomar o seu tempo pra que você faça aquilo fim de semana as passagens são mais caras mas às vezes por questões de trabalho a gente é obrigado é isso aí evite encontro com pessoas que te digam bom dia viaja antes viaja depois mas é muita intenção de que gente viaja causa um estresse enorme causa um estresse enorme você vai passar seus aí cancela um voo atrasa e pronto você passou seis horas do seu shabat lá no saguão de aeroporto comendo comida ruim nervoso estressado acabou sendo sábado ou não viajar costuma essa relação de check-in hotel costuma não ser bom pode ser bom pra quem viaja só de vez em quando mas quem vive nessa rotina definitivamente não é bom nem sábado e nem dia nenhum então se tem um dia que você pode procurar evitar que isso aconteça evite que isso aconteça no sábado evitar encontrar pessoas que te digam bom dia essa eu achei interessante ele não explicou mas eu acredito que seja algo no sentido de fala o seguinte o sábado já é o melhor dia ninguém precisa te dar bom dia nesse dia então tem muita essa relação de conviva com pessoas que estão na mesma na mesma sintonia na mesma frequência que você no shabat pessoas que já entendem que aquele dia é um dia importante volto a dizer hein gente isso é regra no sentido de poxa é legal a gente perseguir isso traz qualidade para o nosso sábado e a última essa é a mais difícil talvez né não utilize entretenimento secular nesse dia novelas internet whatsapp eu confesso para vocês eu tenho tentado há meses mesmo antes de ver isso aqui sábado não tem whatsapp não pode ter aí você vê uma vai chamando a outra e você se estressa com aquilo então assim se a gente conseguir fugir um pouquinho dessa rotina dessas coisas que aparentemente são boas mas também trazem com elas algum uma carga mais pesada de estresse vão fugir fuja disso amém diga Jorge vamos só para a gente terminar eu quero ler e aqui eu fecho ezequiel 37 do 15 ao 28 francisco você lê pra mim tá com o microfone garganta já foi a gente encerra agora então na porção na porção da haftará uma promessa maravilhosa para a nação de israel muito ligada ao que a gente estudou hoje ezequiel 37 15 ezequiel 37 15 veio a minha palavra de adonai você ser humano tome um pedaço de madeira e escreva por judá e por aqueles que se juntaram a ele em meio ao povo de israel em seguida pegue outro pedaço de madeira e escreva por iosef a vara de efraim e por toda a casa de israel que a ele se juntou finalmente faça-os juntar-se em um só pedaço de madeira de modo que se torne uma só em sua mão quando o seu povo perguntar a você o que tudo isso significa diga-lhes que adonai elohim diz o seguinte eu tomarei a vara de josé que está na mão de efraim junto com as tribos de israel que a ele estão agregadas e apurei junto com a vara de judá e farei deles uma única vara de forma que se transformem em uma só em minha mão os pedaços de madeira nos quais você escreveu devem estar em sua mão enquanto eles observam então diga-lhes que adonai elohim diz eu tirarei o povo de israel dentre as nações para onde eles foram e os congregarei de todos os lados e os trarei de volta a sua própria terra farei deles uma só nação na terra sobre as montanhas de israel e um só rei será o rei de todos eles eles não mais serão duas nações e nunca mais serão divididos em dois reinos nunca mais se corromperão com seus ídolos com as suas coisas detestáveis ou com alguma de suas transgressões mas os salvarei de todos os lugares onde eles viveram e nos quais pecaram eu os limparei para que seja o meu povo e eu seja o elohim deles meu servo Davi Yeshua Ramashia será o rei sobre eles e todos eles terão um só pastor viverão de acordo com os meus mandamentos e os cumprirão e observarão os meus regulamentos viverão na terra que deu Jacó meu servo onde viveram seus pais viverão nelas eles seus filhos seus netos para sempre e Davi meu servo será o líder o líder deles para sempre firmarei com eles uma aliança de paz uma aliança perpétua farei que aumente em número e entre eles porei o meu santuário para sempre minha casa estará com eles eu serei o seu Deus e eles serão meu povo as nações saberão que eu sou Adonai que separa Israel para os santificar quando o meu templo estiver com eles para sempre amém que o senhor nos abençoe que cumpra suas promessas que nos use da maneira como lhe aprovê para que nós abreviemos a vinda a segunda vinda do nosso amado Messias e Exua que a mão do senhor seja sobre todos nós que o senhor aperfeiçoe as nossas ações e que nós aprendamos cada dia mais honrar o Shabat e guardá-lo na realidade do nosso dia a dia desse século desses dias que estamos vivendo meu pai e que a mão do senhor seja sobre nós e que o senhor nos proteja e que nós aprendamos e consigamos colocar em prática aquilo que temos aprendido e que o nosso relacionamento com o senhor seja não só de palavras mas as nossas ações em nome de Exua Hamashia Amém Amém? Falei Amém